É isso aí pessoal, o programa Living Fight hoje na Academia Brave Fight Team para acompanhar de perto um treino de kickboxing. É isso aí pessoal, e agora eu falo com o instrutor Luiz, que está aí puxando o treino com o pessoal. Fala pra gente, referente ao treino de hoje, qual o perfil do aluno que está acompanhando o treino de hoje de kickboxing? Assim, hoje foi um treino basicamente de plastron, nós temos três aulas semanais, na primeira aula fizemos um trabalho mais técnico e hoje fizemos um trabalho mais duro, mais de plastron. Os alunos que eu tenho aqui são alunos amadores, são alunos que começaram agora há coisa de três meses, porque a academia abriu há pouco tempo. E é isso, é tudo malta que quer sair da rotina, que quer treinar, quer obter outros conhecimentos, que é o desporto de combate que aconselha todos. É um esporte que queima bastante caloria, quem quer manter o condicionamento físico ou quem quer praticar uma atividade esportiva é bem recomendado, não é? É, o kickboxing trabalha o corpo, trabalha a mente, aqui fazemos o nosso trabalho físico, técnico do kickboxing. Há muita gente que pensa que o kickboxing é violento, é agressivo, é só para a malta de rua, mas não, aqui há educação, há camaradagem, há disciplina. Obrigado pela oportunidade aí de poder acompanhar a sua aula, manda um abraço para o pessoal que está acompanhando a Olívio Fai. Podem seguir-nos na página Brave e quem quiser experimentar, venha experimentar uma aula de kickboxing, terças, quartas e quintas, às oito e meia. Ouço! Isso aí, ouço! Ouço!